Oi gente, eu sou o Guilherme, eu sou amigo da Mel e eu tô passando aqui pra dar os parabéns pelos 500 inscritos, tá? Mel, você merece isso tudo e muito mais, parabéns, viu? E agora eu quero ver você com mil inscritos, hein? Parabéns pra você, hey, hey, nessa data querida, hey, hey, parabéns, Princesa Cove, pelos 500 inscritos em seu canal, parabéns! E aí, galerinha do canal da Princesa Cove, eu sou Maria Cândida e sou prima da Mel. Hoje, minha priminha está batendo 500 inscritos, então eu só tenho que agradecer por todos os inscritos da minha priminha E tenho que falar que ela é uma menina muito determinada por esse canal, ela passa o dia inteiro desenhando novos desenhos Pra não faltar desenho pra vocês, pra não faltar vídeo, passa o dia inteiro interagindo com os inscritos Então, vocês podem se inscrever que ela vai interagir, ela vai só comentar que ela responde Ela é uma menina muito simpática, tá bom? Então, beijinhos, Mel, continue sempre assim, determinada, com foco Oi, Mel, parabéns, eu tô muito feliz, 500 inscritos, vovó tá muito satisfeita, tá muito feliz Que bom, né? Deus queira que daqui a pouco tenha 1.000, parabéns! Aqui é o olá do canal 2.000, que eu queria dar os parabéns pra Pris ou Pris Scott, pelos 500 inscritos e é só isso Beleza, né? E ela também é muito legal, gostaria do canal, não sei mais o que dizer, foi mal aí, Pris Aê! Parabéns pelos 500 inscritos! Para comemorar, eu vou pedir mais um meme do Tosquinho. Minha filha, parabéns pelos 500 inscritos. Agora vamos para mil, não é mesmo? Um beijo do seu pai. Oi, galera. Aqui é a Melda Pujascove. E hoje eu vim agradecer pelos 500 inscritos. Cara, é muita coisa. Eu sei que não parece. Parece que foi ontem que eu estava com meus 10 inscritos. Com aqueles desenhos toscos que eu achava que estava lindo. E eu pretendo melhorar cada dia a mais para deixar o canal cada vez melhor. Eu juro, prometo. E, sério, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço por cada um que está aqui no meu canal. Até pelo hater. Parabéns, você ganhou um passinho especial nesse vídeo, hater. Também ganhou atenção, porque eu sei que é o que você queria, né? Hater só quer atenção mesmo. Então, sério, muito obrigada. Eu estou sem palavras. Obrigada por cada um de vocês, pelos 500 pessoas que estão aqui hoje comigo, me acompanhando, me apoiando. Sério, muito obrigada. Tchau.